E aí, começando, xodeiros, gol decente, bateu no Charlotte, mas aí, meu Deus do céu, o que aconteceu contra o Lakers? Ah, Bruno, aconteceu o que tinha que ter acontecido, né, já no último jogo, né? O que aconteceu foram jogadas, lance... Não dá, o que aconteceu foi tudo. Tudo aconteceu pro Lakers. Bruno... Já vou começar já. Começa, xode. Começa com esse jogo. Já vou começar falando aí, ganhamos do Charlotte e tal, o Draymond Green, 19 assistências, recorde da carreira dele. Pior que ele tá mandando mó bem mesmo, ele está exercendo a função de armador ali. A funça. Diversas assistências durante o jogo. Contra o Lakers não iria ser fácil, mesmo sem o nosso querido colega Anton Deves. Anton Deves. Temos que considerar também que Draymond Green saiu durante a partida e ele é uma peça extremamente importante, principalmente num jogo desse que você precisa marcar bastante. Dizem que está tudo bem, o Steve Kerr falou que depois que deu uma conferência no final do jogo, que não é nada grave. Ainda não sabemos, pode ser que vocês saibam aí quando saíram rodada, mas eu acho que não foi nada demais. E o que aconteceu foi que o Lakers acabou com o jogo no segundo quarto. O terceiro e o quarto quarto foi simplesmente um treino, jogo treino ali, pros caras aproveitarem ali, ganhar um condicionamento físico ali, treinar uns arremessos, treinar umas jogadinhas ali táticas, foi isso. Gente, como tem que ser, né? Um time como o Lakers é isso que ele tem que fazer, porque ele não pode cansar, entendeu? Eu acho que o raciocínio do Lakers é, gente, não dá com todo o respeito pelo Golden State, que é um puta time que vai pros playoffs, vai dar muito trabalho. Vai ser campeão. Vai ser campeão na cabeça do Bruno. A gente vai... Ele é campeão pra mim, acabou. Ganhou, ganhou, acabou. Ele não pode, não pode... Eles não podem fazer jogo apertado, que vai pra prorrogação, tem que sofrer, entendeu? É isso. E todo mundo tem que jogar bem. No sentido, todo mundo tem que entrar e... E eu tô vendo aqui a estatística, todo mundo entrou. Tirando, né? Todo mundo um ponto... Um monte de gente entrou, caramba! Ele derrotou... Até o... Até o Tocumpo. Deitou no final, tava assistindo o jogo ainda, eu fiquei ainda, né? Porque eu fiquei me torturando, né? Eu gosto. Eu falei, eu vou assistir isso aí. Aí fiquei lá me torturando, no terceiro e no último quarto. Nem sei por que eu tava assistindo. Só pra dormir mais tarde, só. Porque você é torcedor. Mas quis dormir mais tarde. Porque você é torcedor. Você é sofredor, Bruno. Tá certo. E lá, olhando, falei, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas tá lá. Mas, gente, aqui, falando de uma perspectiva sem ser fanática, O Golden State, eles tão fazendo certinho. É que eles deram muito azar que o Clay Thompson machucou e eles perderam o Clay Thompson. Mas é o que eles têm que tá fazendo. É isso. É manter o time, conquistar aqui como a gente vai jogar coletivamente. Manter o esquema de joguinho, bonitinho, sei o que lá, sem a gente surtar. Pro ano que vem, o quê? Ser campeão. Bi. 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 Que bom. Tô rindo. Bi campeão. Bi. Bi campeão. Bi campeão. Passei bi campeão. Eles tão fazendo certinho. Em contrapartida ali, em paralelo, nosso querido colega Lakers ali, tá ali fazendo arroz com feijão, tá em segundo, na Conferência Oeste. Bru, você trabalha pra isso, né? Ah, vê. Tá suavão. Lembrou um James mandando umas verdades pro Ibrahimovic. E é isso aí. Gente, ele respondeu? Eu não fiz ele respondeu? Ele respondeu na coletiva. E aí ele usou que uma vez o... E aí ele falou, em 2018 eu lembro que o Ibrahimovic também quis defender algumas causas também. Ah, explica o que aconteceu, Bru, porque às vezes as pessoas não sabem. O Ibrahimovic, que é um grande atleta aí do futebol, ele falou umas groselhas também. Às vezes ele solta umas groselhas. Pior que eu gosto pra caramba dele, mas às vezes ele fala umas groselhas que ele deveria. Deveria, deveria... Não deveria, né, Ibrahimovic. Aí ele veio querer falar que o Lebron não deveria se envolver com política. Que ele só deveria ficar focado no esporte. O que ele sabe fazer, né? É, foque no que você sabe fazer de melhor. É bem assim, né? O cara tem... Ele é porta-voz de muita coisa. A gente sabe do Lebron. A gente não precisa... Eu não preciso nem ficar aqui explicando. Se você quer saber o quão importante é o Lebron fora do basquete, digita aí no Google. Faz uma pesquisa aí que o cara é um monstro. Tudo que ele fez já e tudo que ele faz até hoje. E foi o que ele falou ainda. Foi o que ele falou na coletiva. Ele falou, eu não preciso ficar explicando pra ninguém. Ele falou, tudo que eu faço, eu não faço e eu não falo sem saber o que eu tô falando. Ele falou, eu pesquiso. Eu tenho gente que me alfilia. Ele falou, eu tenho gente que me auxilia com tudo isso. O que as pessoas acham que não, né? As pessoas hoje em dia, acho que as pessoas falam aleatoriamente. Porque na internet você pode falar o que você quiser. Uma pessoa capacitada fala, eu tenho uma equipe. Eu não posso ficar soltando números e situações e dados do que tá acontecendo no meu país sem saber o que tá acontecendo no meu país. Deveria ser uma regra básica, sei lá, de repente. Então ele falou isso e aí depois falou pro Ibrahimovic. Falei, Ibrahimovic, eu lembro que em 2018 você também fez isso. Então é isso, cara. Faz o teu afunso aí que eu faço a minha aqui, tá? É isso aí. Ui, tô calma. É isso aí. É, beleza. Ibrahimovic, ele é um cara que eu acho que ele não tem aquela... Não é craque, gente. Ele é craque pra caramba, pelo amor de Deus. Não, ele é um monstro. Ele é craque. Eu acho que ele não tem aquele relacionamento legal dentro do time, né? Aquela coisa maravilhosa. Ele tem um mundial pela Barça, mas ele não jogou a Champions. É isso. Não, nunca ganhou a Champions mesmo. É isso. Então é isso. Nunca ganhou a Champions. Então vamos. Pelicans e Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks ganhou esse jogo. Suadinho. Mas o que conta... Porque o que acontece? Quando a gente vem falando aqui sobre vários anos aí, a gente falando do Milwaukee, o Milwaukee sempre ali, né? Ganhando dos times de 20 pontos, né? Nas outras temporadas, em primeiro da conferência. E MVP pra todo mundo. E aí vai pro título, não sei o que. E aí, na entrevista... Por que eu tô falando isso? Porque na entrevista ele falou assim, o senhor... Vianes Atenção Copeira, ele falou, não adianta a gente fazer uma baita temporada regular e ganhar dos times de 20 pontos e, sei lá, 30 pontos e dominar um jogo. Quando... Na hora que importa, a gente não tem esse estofo. Não foi estofo a palavra, tá? Mas, tipo, a gente não tem capacidade de chegar numa final de conferência, de chegar numa final de NBA, entendeu? Então, ele falou que esse jogo foi importante pra isso. Porque eles... Foi um jogo pegado. Foi um jogo decidido nos últimos minutos. Eles defenderam bem. O Vianes 38 pontos, 10 rebotes. O time inteiro jogou bem. E foram construindo a vitória. Então, eu acho legal esse jogo pro Bucks, porque eles efetivamente construíram a vitória contra o Pelicans. E é isso que você precisa de uma equipe. Isso é bom. Porque na hora que pega, na hora que você tá em playoff, na hora que você tá perdendo de 3x1, na hora que você precisa ter o quê? Construir vitórias. Então, você treina isso na temporada regular. É aquilo que a gente sempre discute, né? Temporada regular, você não precisa ser o melhor de todos. Você só precisa se preparar, utilizar alguns jogos exatamente pra isso. Ontem teve Clippers e Milwaukee. O Milwaukee ganhou também do Clippers. Uma apresentação de gala de Giannis Antetokounmpo. 36 pontos, 14 rebotes. Um tocasso no Zubat. Depois ele deu uma enterrada no final do jogo ontem com maestria o Antetokounmpo. O time do Clippers jogou bem também. O Kawai jogou bem também. 25 pontos e 9 rebotes. O Clippers também é outro time que tá ali. A gente já falou bastante. Eu não vou me estender. Mas é aquele time que tá ali quietinho na dele. Perdeu esse jogo, mas tá quietinho. Tá ali fazendo a sua devida função. Eles estão em terceiro na Conferência Oeste. Então eles estão ali tranquilos. Não precisa nada de mais. Eles estão quietinhos fazendo a função e indo pros playoffs. E eu acho que vem muito de encontro com o que você acabou de falar do jogo do Pelicas. São jogos importantes que eles têm que mostrar que eles são superiores. Começa a ser um preparo já pros playoffs. Porque a gente já está em março. Hoje é dia 1º de março. Os playoffs começam a ficar perto. Então agora é a hora que você tem que começar a esquentar o motor. Já tem que esquentar o motor pra daqui pra frente. É só paulada. E quando começar os playoffs você tá 0 bala. Exato. Nossa, Bruno. Vamos pro outro jogo. Bom, na parte do Pelicas. Gente, Pelicas é um time de moleque. E moleque no bom sentido. De jogador novo. Zion, nesse jogo, fez 34 pontos. O England, 23. Eles estão jogando super bem. É isso. Calma. O Pelicas precisa ter calma. Precisa ter sabedoria. Vai demorar. É um monte de gente jovem. Enfim, tá confusa ainda. Mas mesmo assim, tem um prospecto muito bom. Então, calma. Torcedores do Pelicas. Vai dar tudo certo. Pelicas e San Antonio Spurs. A gente não tá falando San Antonio Spurs, Bruno. Culpa minha e culpa sua. É isso. A gente falou rodada passada. Bruno, mas a gente não tá falando muito. Ah, para. Sabe que você é amante do Popovic. E aí você fica falando. Ai, preciso falar do Popovic. Só para falar desse joguinho aí rapidinho. Que o San Antonio Spurs, coitado. Eles perderam cinco jogadores. Perderam não, né? Mas assim, o protocolo de Covid. Que tiveram o contato que pegaram Covid. Então, eles estão curto do banco. Eles estão, né? Mesmo assim, a gente sabe que eles dão conta. Porque eles constroem ritmo de jogo. Eles constroem jogada. Vai saindo uma peça magicamente. A peça que entra dá conta. E só para falar que o The Rose, em esse jogo. Ele jogou depois da morte do pai, né? O pai faleceu. Tinha uma doença que não era Covid, mas enfim. E ele meteu 32 pontos e 11 assistências. E jogou muito. E nessa brincadeira, eles estão a uma derrota do Lakers. É que eles estão com menos jogos. Exatamente porque eles tiveram que adiantar uns quatro jogos aí. Então, eles estão com jogos a menos. Mas eles estão com uma campanha excepcional. Se você parar para pensar. E é isso. Essa acho que é a rodada dos times na Maciota, né? Que ninguém fala nada. E eles estão tudo ali em terceiro. Porque eu acho que é isso. As outras temporadas, claramente, a gente tinha um time que estava dominando. E a gente sempre falava deles. E falava, não, eles vão ganhar. Não tem como não ganhar. Não tem como não ganhar. Mas acho que essa temporada não está tão assim, não. O Pelicans, calma, torcedores. Mas vai dar tudo certo. Não é essa temporada, mas é a temporada que vem. E o San Antonio Spurs é incrível. O dom do Popovic. Você pode mudar o elenco. 100% do elenco. Você pode tirar o DeRozan. Pode tirar o Perry Mills. Pode tirar todos esses caras de lá. Que ele vai dar um jeito de fazer o time se classificar para os playoffs. É incrível. É verdade. Ele vai dar um jeito. Do Popovic. Hoje ele joga contra o Brook. Mas acho que vai estar sem Kevin Durant. Isso vai. Porque o Kevin Durant não vai nem jogar o Ostar Game. O Ostar Game, né? E depois pega o Knicks e o Cláudio e o Dallas. Então vamos ver o que eles vão fazer. Eu queria falar sobre o Charlotte, o Sacramento. Que é incrível como o Charlotte está vindo sempre aqui na minha lista de times. Porque eles estão jogando bem e eu não tenho como deixar de falar. Foi um jogaço. O jogo foi pau a pau do início ao fim. O destaque desse jogo foi o PJ Washington. 42 pontos e 9 rebotes. Sendo crucial no final do jogo. Metendo uma bolinha de 3. Do lado do Sacramento, o Hill jogou bem também. 30 pontos e 7 assistências. Eu quis trazer este Ruego. Porque o Charlotte continua ali brigando tranquilamente para os playoffs. Ele pode aí, mais uma vitória, ele pode cair ali para quinto. Hoje ele está em oitavo. E eu estou gostando bastante desse time aí. É um time que, olha, se vacilar, Gabriela. Se vacilar, ele derruba um grande aí na primeira fase. Se vacilar, não vacilem na frente desse time, não. Vou falar agora do jogo que é realmente legal aí, bacana, importante. Temos que falar, Gabriela. Depois da última rodada, os jogadores do Boston assistiram. E eles ganharam. E eu preciso falar que o Boston vem de duas vitórias agora. Então, estou extremamente feliz com esse time do Boston. É um time que nunca falamos mal. É um time que nunca criticamos. E que... Cadê a placa do... Não fez mais nada que sobre ação. Pelo amor de Deus, Boston. Aff, Maria. Não, mas a gente nunca falou mal do Boston aqui. A gente já falou que não estavam ganhando. Aí eles ganharam do Pacers. E agora eles ganharam do fortíssimo Washington Wizards com o Dayton. Tendo que pegar a bola e falar, galera, me dá aqui nesse minuto final. Faltando 43 segundos, ele meteu três bolas importantes. Eu fico extremamente chateado com o Bradley Bill. Ele, não sei se... Eu gostaria de deixar essa discussão. Aí pra quem viu o lance aí, comente aí se ele deu uma vacilada. Eu acho que ele deu uma vaciladinha de leves ali. Na hora que ele tentou segurar a bola, talvez se ele tivesse passado ou tentasse bater aí pra frente. Ou se foi mais mérito do Boston. Eu fiquei com essa dúvida aí, mas eu acho que foi mais vacilo do Bradley Bill. Ele já tentou no final. E aí o mérito é do Boston por ter marcado excelentemente o nosso querido colega Bradley Bill no finalzinho ali. Ele não conseguiu acertar a bola. Mas não tem nem o que discutir. Você não pode nem criticar um cara que fez 46 pontos no jogo. Foi o Bradley Bill. E o Dayton com 31 pontos. O Dayton foi lá, pegou a bola e falou... Gente... O Dayton que contra o Indiana não jogou bem, né? Aí ele teve que... E mesmo assim eles ganharam. E aí deve ter falado ok. Então ele jogou pra caramba mesmo esse jogo. E o Boston Celtics hoje está em sexto. Eu acabei de falar do Charlotte. Se o Charlotte ganhar o próximo jogo, Charlotte passa o Boston e o Boston que entra aí na... Boston que lute. No mata... Eu esqueci o nome disso aqui. Na repescagem. Teria uma repescagem. Play-in. Não é play-in? Ah, vamos falar Brasil. Vamos mandar um brasileirão aqui. Um Brasil mesmo. Repescagem. A repescagem. Isso aí não é play-in. É repescagem. Repescagem. Gabriela, eu acabei meus jogos. Não, Bruno. Eu tenho dois jogos. Pera aí. Eu tenho que falar do Utah e o Miami. Eu mesmo ganhei o de Utah. Jess. Ó, Jimmy Butler. Ou... Eu vou falar aqui que eu estava numa discussão com o Guilherme. Que eu sou muito mais Jimmy Butler a Paul George. Tá? Só quero dizer... Essa discussão ali a gente entrou e depois eu vou discutir isso com vocês lá no Membros em outro dia. Jimmy Butler, 33 pontos e 10 repórteres. O Dragic com 26 pontos. E, gente, Miami... Miami... Ó, se tem um time que dá aula de defesa e de adaptação na defesa, que a gente já percebeu na temporada passada, principalmente na final, é o senhor Miami Heat. Eles defenderam muito bem o Utah Jazz. E eu quero só falar o negocinho que o Jimmy Butler não foi pro All-Star Game. Porque ele foi convidado pra ir no lugar do Kevin Durant. Ele falou que não quer, porque o Adebayo não estava no All-Star Game. Quem foi? Foi o Saboninho. Mas as pessoas não estão querendo ir pro All-Star Game, né, Bruno? Eu acho que tá rolando meio que umas desculpinhas ali. Que tá tudo bem. A gente entende perfeitamente. Então, o Jimmy Butler não vai pro All-Star Game. Que vai ser quando? É agora? Eu nem lembro mais. Domingo, Domingo, Domingo. Domingo, Domingo, Domingo. Sem clima nenhum de comemoração. Mas, Miami, ó, Adebayo, 19 pontos e 11 rebotes. Aula de defesa, aula de defesa. Bom, o Tajess dispensa comentários. Então, é só uma das suas sete derrotas até agora na temporada. Então, eles estão com crédito. O Miami precisava mesmo ter de uma vitória dessa. Porque o Miami começou muito mal. A gente sabe que foi por conta de adaptação ali do time, de lesões e tudo mais. Então, o time precisava dessa adaptação. E agora começou a mostrar que... Se a gente comparar o Miami que a gente viu na bolha com o Miami que começou essa temporada atual, eles não estavam bem. Então, eu estava esperando aí agora o Miami aparecer e jogaram muito bem essa partida mesmo. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Espero que continue assim. Porque a gente quer ver aquele Miami da final, né, Dona? O playoff da bolha. O expostor é muito bom. E aí, rapidinho, quero falar só de Cavaliers and Philadelphia 76ers. Que foi para o Overtime com o Cavaliers ganhando de um Philadelphia 76ers. Sexton, 28 points. Garland, 25 points. E eu só quero falar porque a zoeira... A zoeira não, né? O que a galera está falando é que a juizada ajuda o IBGE pra caramba. Meu Deus do céu. É o IBGE... Enfim, MVP, né? MVP. Mas, ó... Mérito do Cleveland que estava vindo aí de umas derrotinhas e agora já ganhou do Atlanta, do Houston, do Philadelphia. Eles ganharam do Houston? Não vi se eles ganharam do Houston de novo. Mas, ô, já estão em 14º, Bruno. Já estão em 14º, não estão em último. No meu ainda eles estão em 13º aqui. Eu acho que vamos se apegar ao meu aqui. Que não atualizou, está tudo certo. Programação. Eles iam jogar contra... Ah, eles vão jogar contra o Houston hoje. Então, não sei. Pode ser que chegue aí a 4ª vitória deles seguida, hein? Estou felizona. Estou muito feliz. Feliz mesmo com o Cavaliers. Que conseguiu ganhar... E o Cleveland... De Filadélcia. O Filadélcia também achou que fosse ganhar em qualquer hora, né? Chegou e falou... Ah, vou ganhar que hora que eu quiser. Não, querido. Não deu certo. O Cleveland, eu fiquei chateado, né? Mas eu acho que todo o problema que tem com o André Drummond reflete, né? Porque ele é um excelente jogador. E eu acho que ele é um dos caras extremamente importantes para as vitórias que o Cleveland teve aí no início da temporada. E agora para os caras meteram ele no banco. É isso, gente. É isso. Paciência. É isso, Gabriela. Eu encerrei as minhas análises. Se vocês quiserem falar qual time a gente tem que falar mais, deixa aqui nos comentários. Que a gente... Pode ser que a gente faça ou não. Pode ser que sim. Pode ser que não. A gente discutiu no membro se Don't pode ser comparado ao Larry Bird. Então, quem é membro vai lá discutir com a gente. Aqui, deixa aqui nos comentários se você acha que a juizada é colega do Embiid. Se ele faz churrascão com a galera. Tá fechado. Se ele vai para o rolê e ele paga os goró. Então, deve ser isso. Deve ser isso aí. Ó, Gabriela, no horário, hein? Para a gente terminar, hein? Um beijo e até o próximo programa aí para vocês, maravilhosos. Tchau.